A escola prefeito Luiz Forte da Silva comemora 15 anos de sua criação e nessa gata comemorativa a prefeitura entregou para a escola e também para o bairro Bela Vista e bairro Santa Rita um moderno ginásio poliesportivo que vai proporcionar esporte e lazer tanto para a unidade escolar como também para a comunidade. O ginásio poliesportivo faz uma homenagem ao radialista e itapuagense Itamar Monteiro. A comunidade participou dessa solenidade marcando presença juntamente com autoridades, a comunidade escolar e também outros convidados mais que participaram da solenidade de inauguração do ginásio poliesportivo radialista Itamar Monteiro. É um motivo de muita alegria, nós estamos aqui nessa escola, escola que completa, que está debutando, completando seus 15 anos de idade, de funcionamento, por sinal uma bela escola para o município, escola que foi recentemente reformada. E nós estamos entregando a população educacional desse bairro, é uma quadra que por sinal as pessoas logo chegando aqui no momento, as pessoas já foram lá ver a quadra, visitar a quadra e já me disseram que era uma das quadras mais belas que o Itapajé tem. E também a gente vai ver a situação no que diz respeito a servir a comunidade, porque para isso é preciso ter um certo olhar mais cauteloso para que seja preservado. Eu acredito até que a população desse bairro vá preservar bastante essa quadra. É um sentimento de muita felicidade, muita alegria e também gratidão. A escola hoje celebra 15 anos de sua fundação. Em homenagem a esses 15 anos, nós estamos recebendo a inauguração desta grande quadra, que é o Ginásio Poliesportivo. Ginásio este que vai favorecer as nossas crianças e adolescentes, que com certeza irá contribuir no processo de ensino e aprendizagem, lazer e educação. Em cada escola que for possível, nós vamos fazer uma quadra coberta, um ginásio poliesportivo, porque nós queremos dar esse conforto para o nosso jovem, para a nossa comunidade estudantil e também a comunidade moradora dos bairros. Esse empreendimento aqui que nós fizemos é um instrumento muito bom, é um instrumento muito atraente, tanto para a comunidade estudantil como a comunidade do bairro. Eu acredito que as pessoas estejam bastante satisfeitas com esse equipamento e nós iremos fazer em cada escola que for possível um equipamento do porte desse aqui. É de interesse do prefeito municipal e da gestão, outros projetos como esse, tanto dentro da sede do município, como também nas zonas rurais, que nós já temos projetos em andamento e esse ano ainda estaremos licitando, dando ordem de serviço e começando a executar a obra. Nós estamos vendo aqui esse lindo equipamento esportivo, como você acabou aqui de citar, que é um espaço de convivência, de prática esportiva e de lazer, tanto para os alunos da escola Luiz Forte da Silva, que hoje funciona em tempo integral, que aqui servirá para a prática de atividades complementares, como também para a comunidade em geral do bairro Bela Vista, a comunidade de Itapajé, que poderá usufruir e disputar desse equipamento moderno, desta praça esportiva, que irá beneficiar crianças, jovens, adolescentes e amantes do esporte aqui do nosso município e do bairro Bela Vista. Tchau!